E aí meu povo, seja visto em mais vídeo aqui no canal e bom né gente, no vídeo de hoje nós iremos continuar a nossa série de Minecraft Survival Então já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente hein, chega de enrolação e bora que bora pro vídeo E bom né pessoal, basicamente eu fiz algumas coisinhas em off tá, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora tá E pessoal, basicamente vamos começar vindo aqui né, pra vocês verem algumas coisas que eu fiz Começando né pessoal, que eu coloquei algumas camas tá, com as lãs da minha farm de ovelha Eu espalhei mais camas pela vila e aí os aldeões estão começando a se reproduzir né pessoal Porque há um tempo atrás acabou acontecendo de um zumbi ter aparecido aqui na vila Então muitos aldeões morreram, então eu precisei adicionar mais camas pra que eles se reproduzissem né E a vila não perdesse todos os aldeões Inclusive esse também será um foco nesse vídeo, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso com vocês tá pessoal Eu também fiz um túnel tá, bem pequenininho que leva pra esse outro lado da vila aqui Porque pra quem não sabe, pra chegar desse outro lado eu tinha que fazer uma volta por aqui Que saia lá do outro lado e isso tava me incomodando bastante Até porque em breve eu quero fazer algumas construções aqui Então eu optei por fazer esse túnel tá Depois eu vou estar decorando ele juntinho aqui com vocês Inclusive tem um ferro aqui que depois eu vou coletar E bom né pessoal, basicamente no episódio de hoje nós teremos um foco Que é justamente pegar alguns aldeões Pra evitar né, que todos morram Como aconteceu da última vez Quase morreram todos e seria um sacrifício trazer aldeões pra cá né gente Então no episódio de hoje o meu foco vai ser guardar alguns aldeões em um lugar seguro Pra caso acontecer de aparecer outro zumbi na vila Eu não perder todos os aldeões da vila né pessoal Então vamos começar fazendo alguns barquinhos aqui né Pra facilitar o nosso processo Então vamos fazer aqui Eu acho gente que eu vou fazer uns 4 barquinhos Porque eu não sei quantos aldeões que tem espalhado aqui pela vila tá Então eu vou fazer 4 barquinhos e se eu precisar de mais Depois eu faço tá Então vamos fazer aqui mais um beleza Pronto pessoal, vamos fazer aqui Prontinho, já fiz os barquinhos Inclusive já tem um aldeão aqui ó Vamos pôr aqui Já peguei um aqui ó gente Então vamos já levar esse aldeão aqui pra lá né pessoal Não sei onde que eu vou guardar eles ainda tá Primeiramente eu vou pegar eles e depois eu foco em arrumar um lugar pra guardar eles né E pessoal, vou ir deixando eles aqui bem aqui desse ladinho aqui por enquanto Essa parte é a mais chata né pessoal Porque controlar barquinho pelo celular é um negócio complicado Vamos deixar aqui por enquanto E agora vamos ir atrás de mais 3 aldeões Tem um aqui ó, já vou pegar ele, vem cá Ai meu Deus do céu Ai vem aqui Peguei gente, consegui pegar ele Tem mais outro lá atrás ó Então vamos indo lá, vamos pegar ele também E eu acho que eu não vou conseguir passar aqui Ah não, deu pra passar assim gente Porque no computador não tem como passar por esse caminhozinho de barco não Só que no celular tem como Então tá tranquilo né gente Agora vamos levar esse outro aldeão pra lá também né Porque a gente tem que guardar eles Pra segurança deles né pessoal E pra manter a raça dos aldeões aqui na nossa vila né Porque tá faltando né pessoal Essa vila aqui era cheia de aldeão Pra quem viu no último episódio né Na verdade no primeiro episódio Dá pra ver que tinha um aldeão andando por tudo que é lugar aqui na vila E eles desapareceram né Então agora vamos pegar esse aqui Ai gente esse aqui tá muito longe Eu vou pegar não Eu vou ver um mais pertinho aqui Porque aquele ali vai ser um sacrifício Traz ele pra cá Então eu vou ver se eu encontro mais algum Se tiver também né gente Porque eu nem sei Se tem mais aldeões por aqui Então vamos dar uma verificada né Eu sei que tem um bebezinho por aqui Em algum lugar Só não sei onde é que ele tá Deixa eu dar uma olhadinha aqui E pessoal Eu vou acelerar essa parte caçando O aldeãozinho pequenininho Que eu sei que tem um em algum lugar Eu só não sei na onde que ele tá Então agora pessoal Eu vou ir atrás dele E daqui a pouco eu volto Eu vou te dar uma olhadinha aqui Eu vou te dar uma olhadinha aqui E pessoal Voltei com vocês Eu encontrei ele Olha ele aqui Peguei E agora vamos levar ele pra lá também né Espero que tenha mais alguns Aldeões por aí Porque pelo que eu olhei Tá gente Eu só encontrei esse Mas aqueles dois do barco E aquele que eu vou deixar solto Então pessoal Eu acho tá Que esses são os únicos aldeões Que sobreviveram Então eu vou fazer o seguinte Pessoal Eu vou guardar esses dois bebezinhos E o grande que eu peguei Eu vou soltar ele Pra ele ir se reproduzindo Junto com aquele outro grandão Que tá por aí né Porque aí caso aconteça Desses dois morrerem né Eu vou ter esses dois pequenininhos Aqui ainda Que vão estar guardados Em um lugar bem iluminado Que não vai nascer zumbi De forma nenhuma Então Eu vou utilizar essa estratégia E torcer pra que nada aconteça Com nenhum Dos outros dois aldeões Que sobreviveram né pessoal Porque Complicado né Morreu quase tudo Mas o que importa É que eu consegui resgatar alguns Então vamos pegar aqui Quebrar essas folhas aqui né pessoal Porque senão não vai dar pra gente passar Vamos vir pra cá Vamos descendo aqui Aqui Vamos seguir reto Eita O carro O carro não Meu Deus do céu Tô lendo O barquinho Deu um impulso ali Agora do nada Hein gente Chocado estou Vamos continuar aqui Levando Ai que lerdeza Meu Deus do céu Vamos lá Vamos levando O bichinho pra cá Vem cabo né Aqui Vamos indo Depois tem que tampar Esse portal Também gente Porque senão Corre risco De um deles Entrar dentro Desse portal Que é muito perigoso Também né gente Então temos que ficar Atento nisso também E pessoal Consegui Esse grandão aqui Eu vou estar soltando ele Então vamos já Libertar ele aqui Cuidado pra não bater nele Né pessoal Ai quase Vai 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 Aí Paciência Ai que ódio Gente Pera aí Agora vai ser difícil Pera aí Vou soltar Peguei o pequenininho Vem Não Vem Ah gente Os dois Ficou ali no mesmo barco Tá bom né Melhor do que nada Então vamos deixar Esses dois ali No mesmo barquinho E você Meu filho Seja livre Vai embora Vai lá Pra sua noiva Pra sua noiva Sei lá Então vamos continuar Aqui fazendo A nossa Negócio aqui Né pessoal E basicamente Gente O que que eu pensei Em fazer Tá Aproveitando Que eu estou Construindo Esse túnel Aqui pro outro lado Eu poderia fazer Tipo um lugarzinho Aqui dentro Mesmo Né Pra deixar eles Por enquanto E depois eu faço Algo mais bonitinho E mais organizado Né E vai ser basicamente Isso que eu vou fazer Deixa eu contar Aqui pra ver se tá certinho Um, dois, três, quatro, cinco Certo Um, dois, três, quatro, cinco Tá no meio certinho Né gente Porque eu gosto Das coisas bem centralizadas Então vamos colocar Aqui Bem direitinho Né Então vamos colocando Aqui Beleza Coloca mais E eu vou fazer Só nessa fundura Aqui gente Porque eu não quero Fazer algo muito grande Porque é só Pra deixar eles Aqui mesmo Então eu vou Colocar cercas Né Porque como Zumbi não pula Cerca Tá tranquilo E eu também vou Colocar Algumas bancadas De trabalho Pra eles Porque aí Caso eles queiram Se reproduzir Lá dentro Também eles podem Né Então vamos Ver como é Que eu vou pegar Esses dois aldeões Sem Como eu posso dizer Né gente Sem fazer com que Eles fujam Eu vou ter que Quebrar esse baú Aqui Porque senão O espaço não vai dar Então vamos guardar Essas coisas aqui Nesses outros baús Aqui Guarda isso Guarda isso Inclusive tem um monte De slime ball Né gente Que eu consegui Na caverna Guarda isso Guarda isso Guarda 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 Agora vamos aqui Guarda Guarda isso Vamos lá Coloca isso aqui Beleza Vamos por aqui em cima Também Que eu não gosto De inventário bagunçado Não Então vamos por isso Tudo aqui Guarda Guarda Isso Coloca isso aqui Também Quase terminado Né pessoal Vamos lá E eu estou colocando Aos poucos As coisas Na salinha de baús Tá gente Porque eu estou Separando por Categorias Né Então eu vou pegando Ao longo Que eu for Separando Os itens Que eu considero Mais úteis Porque tem algumas coisas Que eu não vejo necessidade De pôr na salinha de baús Gente eu vou meio que Cercar esse barco Com outros barcos Porque aí se um aldeão Fugir Ele meio que já vai Entrar em outro barco Né Então vamos soltar eles Beleza Agora você vai pra cá Você não vai entrando Ai gente Esse bicho tá me irritando Pera aí Vamos lá Agora vai dar certo Vamos colocar aqui Quebra E vamos colocar aqui Outro aqui E mais um aqui Gente se esses bichos Entra no mesmo barco De novo Eu vou ficar revoltado Hein Não entra Não Você não vai Aí beleza Pessoal Agora tá tudo certo Beleza Agora vamos fazer A parte chata Né Que é levar eles Pra dentro Daquele buraco Lá Então pessoal Agora eu vou acelerar Essa parte aqui Né Porque esse processo Vai ser um pouquinho chato Então agora Assim que eu colocar eles lá Eu volto com vocês Prontinho pessoal Coloquei os nossos amiguinhos aqui Né Já fechei aqui Agora eu vou E ele ficou nervosinho Agora eu vou fazer tipo Um lugarzinho Pra eles ali Pessoal Pra eles Se reproduzirem Caso eles queiram Né Então vamos já Negociar aqui Né Deixa eu ver se eu tenho Alguma bancada de trabalho Ou se eu vou precisar De fabricar O problema dessa daqui Gente Dessa composteira É que a gente precisa Ter um negocinho Pra eles trabalhar também Né Tem que ter tipo Uma plantação lá dentro Gente Eu não quero fazer Plantação lá dentro Então eu vou fazer Outra bancada de trabalho Vou ver o que Que eu encontro aqui Que dê pra mim fazer Né Deixa eu ver essa daqui Essa daqui Precisa de dois ferros Né E essa daqui Precisa Eu acho que eu vou fazer Aquela ali Que é a do ferreiro Né Se eu não estou enganado Então vamos pegar aqui Dois ferros Se eu tiver aqui Né Vamos ver Tem oito ferros Vamos pegar aqui Beleza E agora Vamos fabricar Essa Bancadinha Pra eles aqui Né Vamos fazer aqui Eu vou fazer só uma Vou ter que pegar Mais dois ferros lá Gente Ai que saco E gente A impressão Me ouvir a farm Funcionando ali Agora eu estou doido Eu acho que foi Loucura minha Senão a cana Tinha quebrado Então vamos pegar aqui Mais dois ferros Três Quatro Beleza Peguei dois ferros E agora vamos fabricar Duas bancadinhas Pra eles Pra quando eles Crescerem Eles já terem Um lugarzinho Pra eles Trabalhar Então vamos fabricar Aqui Beleza Agora vamos ver Aqui na nossa Farm de lã Se nós temos Lã lá Primeiro vamos ver Aqui Porque eu acho que Eu até tenho lã Aqui nesse baú Gente Só que é lã branca Né É não vai nem precisar De lá Porque eu tenho Algumas lãs Brancas aqui Então vamos deixar As lãs da farm Quietinhas lá Né Então deixa eu fazer O máximo de cama Que eu conseguir Aqui com as lãs Que eu tenho E eu acho que Só tenho três É pessoal Só tinha isso Então vamos deixar Três camas lá mesmo E aí se eles quiserem Se reproduzir Aí já vai ficar Mais um nenenzinho Lá né Então vamos vir aqui Vou quebrar aqui Né Porque até o momento Eles estão presos Ainda né Então não tem necessidade De deixarem eles Negoçados né Então vamos colocar aqui Vamos pegar um espaço Pegar esse espaço Aqui Também Fazer três profundidades Depois eu retorno A colocar as tochas Né Então vamos vir aqui E gente O negócio atravessou Aqui do outro lado Mas não tem problema Eu coloco Algumas pedrinhas aqui Depois eu aço elas E transformo em pedra lisa Pra não ficar com esse Negocinho estranho Né gente Pra não ficar com esse trem Como se tivessem construído ali Então vamos fazer o seguinte Eu vou colocar Ai agora Vai ficar complicado Ai agora vai ficar complicado né Gente já sei Vou vir dois pro lado Beleza Vou vir dois pro lado de cá Vou pôr uma bancada aqui Vou pôr outra bancada aqui É Aqui Vamos furar Ai meu Deus Tá complicado aqui Vou decidir aqui Gente Ai que tá muito apertado Pessoal Eu não sabia que essa montanha Era tão Como eu posso dizer Tão rasinha né Mas vamos ver aqui O que que eu consigo fazer Então pessoal Vou colocar aqui O problema é que eu acho Que se eu colocar as camas aqui Há uma possibilidade De eles não conseguirem Encostar né Nesse negócio aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Quebrar elas Vou abrir mais um pouquinho Espaço aqui pro lado ó Vou abrir pra cá Também Vou adicionar ela Bem aqui no cantinho Uma aqui Outra bem aqui E bem aqui no meio Eu adiciono as camas né Que eu acho que vai ficar Muito bom dessa forma Tá Então pessoal Beleza Agora eu vou Colocar o A cerquinha mesmo Tá pessoal Porque eu não pretendo Entrar aqui tão cedo Então vamos deixar com cerca Mesmo Se eu quiser entrar depois Eu adiciono um portãozinho E pronto pessoal Quebrei aqui E basicamente Eles vão viver aí Por enquanto né Parece um cativeiro Mas tá tudo bem né Gente Eles vão viver aí Por enquanto E é sobre isso Então se acontecer alguma coisa Dos aldeões Que estão soltos Pela vila morrerem Esses dois Vão ser os que vão Continuar aí né Reproduzindo Pra que não Extingue todos os aldeões É só aproveitar E vou dormir aqui né Pessoal Porque é importante A gente dar uma Dormidinha aqui E vamos ver né Se os outros aldeões Estão bem Onde é que eles estão E se já nasceram Outros aldeões Um tá aqui Cadê o outro O outro tava por aqui né Gente Já deve ter ido embora Pra outro lugar né Porque eles nunca Ficam aqui É desse lugar só Ai meu Deus Cadê Tem um aqui Cadê o outro Meu Deus do céu Não é possível Que ele morreu né Aí eu vou ficar Um pouquinho chateado Mas como a bancada De trabalho ali Acabou de ativar Eu acho que ele Tá por aqui Em algum lugar Não sei na onde Mas ele deve Tá por aí Eu vou dar uma Caçada nele Pessoal Só pra ver Se ele tá Por aqui mesmo Se tá tudo bem E daqui a pouco Eu volto E pessoal Voltei E ele está Bem aqui ó Tá bem quietinho Aqui Então pessoal Tá tudo tranquilo Inclusive eu vou Umas tochas Aqui em cima Desse teto Porque aqui Não tá muito Bem iluminado né E ele tá Tranquilíssimo Aqui né gente Depois eles vão Continuar se reproduzindo E tudo mais E bom pessoal Tem mais uma coisinha Que eu quero fazer Nesse episódio Tá Que é algo Que eu tô planejando Fazer há muito tempo Espero conseguir fazer Nesse episódio né Deixa eu ver Quantos minutos O vídeo tá E o vídeo tá Com 18 minutos Né pessoal Provavelmente vai tá Bem menor pra vocês Porque eu corto Sempre algumas partes Que eu acho Que não são importantes Mas enfim né Eu quero pessoal Ter um cavalinho E essa armadura De diamante Eu consegui Em algum vídeo Gente Depois vocês assistam aí E descobram onde é Que eu consegui isso Porque eu nem lembro Mas faz muito tempo Eu acho que eu consegui Ou na vila Ou vindo aqui pra vila Tá pessoal Porque eu não nasci aqui Eu andei bastante Pra chegar até aqui Mas valeu a pena né Porque Essa vila é muito interessante Né Então O que que eu vou fazer agora Eu vou tentar encontrar Um cavalo Não sei se nasce cavalo Nesse bioma Porque eu particularmente Nunca encontrei um cavalo Em um bioma de pinheiro Tá Então Eu vou estar dando Uma averiguada aqui Na tentativa de encontrar Um cavalo Pra gente finalizar Esse vídeo Com chave de ouro Né pessoal Porque eu quero muito Um cavalinho Né Então Vamos vir aqui Vamos subir aqui Porque se eu não estou enganado Aqui tem um bioma de carvalho Exatamente Encontrei E em biomas de carvalho Costuma nascer cavalo Né Aproveitando Já achei uma maçã Aqui Vou dar essa maçã Para o cavalo Se eu encontrar algum Então Eu vou seguir reto aqui Na tentativa de encontrar um cavalo E qualquer coisa Eu volto Eu vou seguir reto aqui Eu vou seguir reto aqui Eu vou seguir reto aqui Pessoal, finalmente encontrei o nosso cavalinho Bem bonitinho ele, ele é marrom Com alguns detalhes pretos Achei ele muito bonitinho Ai meu Deus, o que é isso? Ele é rápido, pessoal Vamos tentar aqui domar ele Eu vou tentar dar essa maçã pra ele Pra ver se eu consigo conquistar ele Então vamos, por favor Ai meu Deus, ele é exigente Será que é com batata? Vamos tentar dar uma batata pra ele E não com batata, mas vamos tentando aqui Que até uma hora ele vai querer a gente Então vamos subir aqui de novo Ô cavalinho, pelo amor de Deus Vamos lá, agora vai Estou sentindo que é agora E não vai ser agora, vamos continuar tentando aqui Vem cá Vai, 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 por favor Consegui gente, consegui domar ele Agora vamos pôr a cela nele E vamos pôr a armadura nele Infelizmente o filhinho dele vai ter que ficar aí, né gente Mas depois eu volto e pego ele Gente, ele é muito rápido Olha, meu Deus do céu Ele é rapidíssimo E pessoal, basicamente esse é o vídeo, tá? Eu vou levar ele pra minha casa em off Então provavelmente no próximo episódio A gente vai construir um estábulo Ou uma casinha pra ele morar, tá? Então pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal E falou, e tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou pessoal Wow Wow Tchau.